A nossa missão está a apostar muito na formação de jovens para seguirem a vida missionária e a vida sacerdotal. Ainda não temos nenhum missionário passionista angolano, por isso, tanto em Calumbo como em Uís, temos ao todo 20 jovens, apesar de outros que eu também estou a acompanhar em suas casas, e estes jovens estão num momento de discernimento e descoberta, porque o que queremos é que eles assumam a missão passionista, os angolanos, e depois possam também fundar em Benguela ou na parte sul de Angola, onde a formação universitária, tanto de filosofia como de teologia, é com muita qualidade. Por outro lado, em Calumbo, no santuário, é uma pequena capela, vamos dizer assim, que é um monumento histórico, cultural, nacional, requisito pelo Estado, e nós temos um grande projeto de mais de 15 milhões de dólares, vamos reestruturar, requalificar e ampliar todo o santuário. Vamos preservar, já estamos num trabalho de preservar aquele monumento, o telhado estava todo estragado e neste momento já o recuperamos, fizemos muros, e temos um projeto de uma grande praça, de todo um conjunto de edifícios, que vão colocar aquele santuário como um santuário de referência em Angola. Podemos dizer que aquele é o segundo grande santuário de Angola. Existe o da Mamão Mochima, que também é da nossa diocese de Viana, e existe o nosso, e por isso queremos requalificar, estamos a pedir apoios ao Estado e também a empresas particulares que colaborem connosco, porque um santuário é um espaço para todas as pessoas se encontrarem consigo próprias e com Deus e com os outros. E por isso, apesar de ser um santuário católico, todas as pessoas podem ali visitar, podem estar, podem conhecer, e pode ser também um momento importante nas suas vidas para se encontrar consigo próprias, com as suas famílias e com Deus.